Abra espaço para sua vida acontecer. No bairro mais desejado de Campinas, entre árvores centenárias, cafés charmosos e gastronomia invejável. Toda a conveniência de ter tudo o que a sua vida precisa. Entre praças e passeios repletos de novidades, deixe-se envolver por essa paisagem única. Viva o Cambuí em seu ponto alto. Grande Paisagem.